No vídeo de hoje nós vamos conhecer o Chevrolet Brasil 6500, o primeiro caminhão GM produzido no Brasil. Então, roda o vídeo! Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Arbiato e no vídeo de hoje, galera, olha a relíquia que a gente vai conhecer, hein? Um Chevrolet Brasil do ano de 1959. Vamos conhecer um pouco da história dele também. Quem achou essa relíquia e foi difícil encontrar, achamos uma aqui na cidade de Apucarana, então, para vocês conhecerem melhor, então roda o clipezinho! E aí, pessoal, vocês viram aí? O Chevrolet Brasil é antigo mesmo, hein? Tá aqui, esse já trabalhou muito, né, Gustavo? Esse trabalhou bastante, hein, Júlio? Nossa! Valida mesmo aí, olha! Então, esse aqui é um ano de 1959, né, Gustavo? Isso! E a história do Chevrolet Brasil aqui no Brasil é que ele foi o primeiro caminhão brasileiro a ser lançado pela Chevrolet, né? Então, no ano de 1957 que foi lançado aí, foi então, ó, um dos primeiros aí do Brasil, né, Gustavo? É isso aí, né, Júlio? Um caminhãozão, né, Júlio? Sim, nossa, olha aí pra você ver, Gustavo. Pessoal, e olha esses detalhes dele aqui, ó, tem aqui no para-choque aqui dele, né, Gustavo, um negócio diferente, né, Gustavo? Então, a gente parece uma manopla de câmbio aqui, né, ó, ó, louco! O negócio aí é diferente, Gustavo, tem todo um estilo único, né? É isso aí, ó. Aí, ó, aqui, os piscas dele também diferentes, né, saltado pra cima aqui, ó, nossa, diferente, hein? Olha lá, ó, o para-brisa dele também, nossa, um caminhão, muito assim, eu nunca tinha visto, Gustavo! Produzido na fábrica de São Caetano do Sul, em São Paulo, seu lançamento ocorreu em junho de 1957. Esse caminhão ajudou a construir um novo Brasil e também foi destaque na reconstrução de muitos países no pós-guerra. A versão brasileira possui o estilo único, pois a sua cabine só foi produzida no Brasil. A sua produção, em 1957, chegou a 5.370 unidades. Hoje em dia, um modelo devidamente restaurado pode chegar a custar entre 85 mil e 130 mil reais. São lindos demais, né? Então, agora, vamos conhecer um pouco da mecânica desse caminhão. Pessoal, e olha o motor dele, ó! Tá com o motor original, seis cilindros mesmo, né, Gustavo? É isso aí, né, Julio? Olha aí o motorzão, ó! Aí sim! Caminhãozão! O carburador ali é igual o motor da F75, né, Julio? Verdade! Quem acompanha o canal aí, ó, sabe que a gente tem uma F75, ano 73, e ela é um motorzão seis cilindros também, né, Gustavo? É isso aí, né, Julio? Aí, pessoal, estamos aqui, estamos conhecendo o Chevrolet Brasil hoje, aqui, ó, na frente da Igreja Assembleia de Deus. Estamos até ouvindo um louvor aqui ao Senhor, né, Gustavo? Aí sim, Julio! Que benção, hein? Aí sim! Busca ambiente, hein? Aí sim! Pessoal, quem reparar aí no vídeo, ó, o pessoal tá louvando ao Senhor, né, Gustavo? Gente, e esse aqui é um caminhão, então, aquele motor, é um motor a gasolina, né, Gustavo? Ele é um pouquinho maior do que o da nossa F75 também, pra ser forte, assim, carregar uma carga, assim, no caminhãozão, né, Gustavo? Isso aí carregava de tudo, né, Julio? Ele é um motor aí em cima, ó, já trabalhou muito esse caminhãozão, hein, Julio? Verdade, viu, ó, o tamanho da carroceria dele aí, ó, ó, o tamanho do pneu, nossa! Esse é bruto, hein, Gustavo? Bruto, hein, Julio? Vamos dar uma volta nele aqui, Julio, ó? Isso, ó, vamos dar uma volta aqui. O dono dele, que é o Adriano, falou pra gente que comprou ele e ainda vai reformar ele. Tá planejando uma restauração nele, né, Gustavo? Isso, comprou ele, né, Julio, ali do estado de São Paulo, né, pra... Isso, que veio de São Paulo, né, Gustavo? E é o único aqui, acho que aqui na região, né, Julio, nossa, aqui, ó, que a gente encontrou, né, Julio? Verdade. E o caminhãozão tá bonito, ó. Então, ó... Uma reforma nele aí, o bicho fica, né, zero, né, Julio? O bicho de caminhão tá em pézão aí, o motorzão, vixi, massa, hein, Gustavo? Isso aí, né, Julio? Vamos ver um pouco mais da interna dele ali agora, né? Isso, vamos ver a interna dele ali, pessoal, vamos lá. Aí, pessoal, tamo aqui na interna dele, ó, o painelzão aí do caminhão, gente, todo diferente, estilão, antigo aí, né, Gustavo? Isso aí, né, Julio? Vamos viajar, Julio? Você tá na pilota aí, eu tô no passageiro aqui. Ô, Lucas, hein, Gustavo, aí, caminhãozão, nossa. Ó, Julio, marca até 160 aqui, hein, pô, o negócio corre, hein, Julio? Ô, Lucas, é mesmo, hein? Marcava aqui, ó, marca a temperatura, né, amperas da bateria, o óleo e a gasolina aqui, né, Julio? É mesmo, ó, a gasolina aí, né, Gustavo? Aí sim, Julio. É um, é quantas marchas, será, Gustavo? É, ele tava, o Adriano tava falando pra gente que é quatro marchas, né, Julio? Quatro marchas. Isso, quatro marchas e a ré, né? Uhum. Então, o caminhãozão aí tá top, né, Julio? Tá sem bateria aqui, mas ele disse que tá funcionando o caminhão. Uhum. Ele disse que qualquer dia ele vai colocar a bateria e vai chamar a gente pra dar um rolê, né, Julio? Isso aí, Gustavo, ó, e nós estamos aqui, ó, mostrar pra vocês uma visão mais ampla aqui, ó. Olha aí, gente, acelerador, tudo, olha a porta dele aí, ó. E o caminhão lá, ó, ô, louco, aí sim, tem, quando fazer uma restauração nele aí, ó, vixi, vai ficar chique, hein, Gustavo? Vai ficar chique, hein, Julio? Ó, gente. Ó, louco. Ó o volantão aqui, ó, tá no jeito bem raiz mesmo, hein? Ó. Aí sim, Julio, ó. Tá louco. Ó, Gustavo, aqui, ó, o freio de mão dele tá amarrado aqui, né, Julio? Aí sim, Julio, raiz, hein, amarrado pra não voltar pra trás, hein, Julio? É mesmo, Gustavo, ó, tá um caminhãozão chique, ó, pra você ver, que é um material, pra você ver, os carros de antigamente eram fortes, né, Gu? A lataria deles aí, ó, um carro bem forte, né, Gu? Isso. E ó, pra você ver a visão, né, Julio, você viu o capu dele inteiro aqui, né, Julio? É, bicho, nossa. E bem legal, né, Julio, pra trás aqui também, né, ó? É, ó. Aí sim, hein? Nossa, caminhãozão chique. Quem aí tá gostando de conhecer esse caminhão hoje? Gente, mais uma relíquia que a gente tá conhecendo aqui, né, trazendo esse exemplar pra vocês, aí, ó, que gostam de coisas antigas, achando esse aqui, gente. Nossa, hein? Já deixa o comentário aí, que eu quero saber o que vocês estão achando, hein? Nossa, Gu, olha aí. Caminhãozão. E um caminhão desse, né, Julio, deu, num estado de conservação boa aí, todo restaurado, né, Julio? Vale uma fortuna aí, né, Julio? Ah, verdade, Gu. Vixe, os colecionadores aí, tem gente que coleciona caminhões, né, Gu? Isso. Esses antigos assim, ó. Então, um caminhãozão chique, hein? O que será que esse botão aqui faz, hein, Gu? Ixi, daqui a pouco você vai funcionar o caminhão aí. Então, Gu, vamos descer ali, ó. Vamos ver aqui o que mais tem esse caminhão, hein? Ah, e logo depois, em Julio de 58, entra a produção da picape Chevrolet Brasil 3100. Ah, e aqui no canal tem um vídeo com caminhonetes antigas, hein, onde a gente conheceu várias, várias da Chevrolet também. Então, já clica no link da descrição pra conferir, hein? Ah, e o nome dela, Chevrolet Brasil, se deve ao fato de ser o primeiro modelo produzido no mercado brasileiro. E os logotipos do modelo traziam um mapa do Brasil no seu interior. Olha aí, pessoal. Ah, pessoal, e o Adriano, que é o dono do caminhão, tava falando pra gente que ele comprou pra restaurar, assim, né? Tinha ideias futuras, mas se alguém se interessar aí, ó, ele vende também. Então, ó, pode entrar em contato com ele aí, se você se interessou, quer comprar esse caminhão aí, ó. Só entrar em contato nesse telefone, pessoal. Aí, pessoal, então hoje conhecemos aqui o Chevrolet Brasil, aqui um caminhão antigo aí, ó. O pessoal aí gosta de caminhões antigos, que às vezes eu trago aqui no canal uns vídeos pra vocês, ó. Então, hoje conhecemos aqui essa relíquia aqui, ó, que fez história no Brasil, aí, ó. Leva o nome de Chevrolet Brasil, porque ele foi fabricado aqui no Brasil, né, Globo? Primeiro caminhão aí fabricado no Brasil em 57. E é isso aí, ó. Conhecemos aí ele hoje, muito legal. Já queria agradecer o Adriano aí, que é o dono do caminhão aqui, ó. Deixa a gente fazer esse vídeo top pra vocês. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo, hein? Valeu, é nóis e fui! Ah, galera, mas antes de terminar esse vídeo, vou mandar alguns salves pra vocês, hein, ó. Já queria começar mandando um abração aí pro José Carlos de Taubaté, hein. Ele comentou aí, ó. Um abração pra você, José Carlos. Valeu, hein. Um salve também pro Isaías, que mora em Natal, Rio Grande do Norte. Valeu, Isaías, pelo comentário aí, ó. Obrigado por acompanhar a gente. Valeu. Um salve também pro Edgar Marangoni, que mora lá em São Paulo e comentou aí pra gente. Valeu, Edgar. Tudo de bom pra você, hein. Um salve agora pro Gilberto Alves, que mora em São José dos Campos, comentou aí pra gente. Valeu, Gilberto. Muito obrigada, hein. Um salve também pro José Lopes, que mora no Alto do Rodrigues, lá no Rio Grande do Norte, hein. Um abração pra você, José Lopes. Valeu, hein. Um abração também pro Antônio Deusdete, que mora lá no Ceará. Valeu, Antônio, por ter comentado aí, ó. Um salve pra você, hein. Um abraço agora pro Cláudio Flaucino, pra esposa dele, que é a Zélia, e pro filho deles, que é o André, hein. Eles moram lá no interior de São Paulo, na cidade de Itirapuã, hein. Um abração pra vocês aí, ó. Família inteira me assistindo. Valeu, hein. Tudo de bom pra vocês. Um salve agora pro Valdir Camargo, que mora em Itararé, lá em São Paulo. Valeu, Valdir. Muito obrigada, hein. Um salve agora pro Joel Antônio, que mora em Campina Grande do Sul, aqui no Paraná. Valeu, ó. Um abração pra você. Muito obrigada, hein. Um salve agora pro Marco Remer e pro João Remer, hein. Eles são de Serqueira Campos, mas moram em Campo Largo. Comentaram aí pra gente. É a região metropolitana de Curitiba, hein. Então, um abração pra vocês aí, ó. Obrigado por acompanhar a gente. Tudo de bom, hein. Agora, um abração aí também pro Pedro Ferreira, que mora lá na Bahia, comentou aí pra gente. Valeu, Pedro. Muito obrigado mesmo aí, ó. Tamo junto, hein. Um salve agora pro Eric e família aí, ó, que estão sempre acompanhando a gente. Moram em Apucarana, aqui, ó. Nossa cidade natal. Valeu. Bom, um abração pra vocês. Muito obrigado mesmo, hein. Tamo junto. Um salve também pro Adelar Guerreiro, que mora em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, hein. Valeu, Adelar. Muito obrigada, hein. E pra finalizar, um abração aí pro Jorge, que comentou pra gente que tem um corcelzinho aí, ó. Ele mora em Juazeira, hein. Aí sim, hein. Então, um abração pra você, Jorge. Tudo de bom, hein. Gostei de saber do corcel, hein. Então, isso foram os salves de hoje, pessoal. Muito obrigada a todos aí, ó, que assistiram o vídeo até aqui. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo, hein. Valeu. É nóis e fui. Tchau, 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 tchau.